Fala galera, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao canal e hoje eu tô aqui pra falar de Brasil. Eu tava no YouTube umas semanas atrás e eu vi o vídeo da Camila Faria sobre o complexo de vira-lata do brasileiro, de achar que tudo nos Estados Unidos é melhor e que não tem nada de bom no Brasil, etc, etc. E ela me fez pensar em coisas que eu acho que são melhores no Brasil do que nos Estados Unidos, porque sim, essas coisas existem. Mas se você é novo por aqui, muito prazer, meu nome é Verônica, se inscreve no canal e ativa o sininho e vamos pro vídeo. A primeira coisa é padaria. A gente não tem padaria aqui nos Estados Unidos. Nos supermercados tem até a sessão das bakeries, que tem um cheesecake, tem uns donuts, tem uns pães. Mas não é a mesma coisa, sabe? Primeiro que pão francês aqui não tem, tem uma imitação, uma que não é a mesma coisa. Não tem aquela vibe da padaria, aquele pãozinho de queijo, aquela coisinha de você ir tomar café da manhã na padaria, aquele cheirinho, aqueles salgados, sabe? Aquela coisa de ser padaria na esquina, que você consegue rapidinho, sabe? Não tem aquela coisa gostosa, aquela coisa de casa de mãe. É, essa padaria com vibe de casa de mãe, comida de mãe, não sei. Não sei se estão me fazendo explicar, mas aqui não tem direito. Inclusive, brasileiros nos Estados Unidos vão abrir uma padaria, cara? Porra, um puto investimento. Pena que eu não cozinho, senão eu fazia. Sério. Mas enfim, a padaria é algo que eu sinto muita saudade e acho que vai ser o primeiro lugar que eu vou parar quando eu pisar no Brasil. A segunda coisa é pizza. Tá, a lista já começou bem, né? Com dois itens de comida. Eu juro que não vai ser tudo comida, gente, mas é porque realmente eu sou o fato da comida brasileira. Gosto muito da americana. Não sou uma pessoa que odeia a culinária americana e só gosta da comida brasileira. Não, eu gosto das duas, então o que eu consigo cozinhar aqui eu faço, mas tem coisa que não dá. E a pizza é uma delas. A pizza americana eu gosto, mas eu devo concordar com quem fala que todas elas têm o mesmo gosto. Realmente tem. Eu só como a de piperoni, que seria o mais próximo da pizza de calabresa do Brasil, mas não é a mesma coisa. A de calabresa é muito melhor. A de piperoni é boa. O problema é que qualquer outra pizza que você comprar, 90% das vezes vai ter o mesmo gosto da de piperoni. Então faz muita diferença. Então é isso. Não tem pizza de blá 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 blá. Tem pizza. Eles até têm os sabores e tal, uma lista de sabores, mas na real é o mesmo gosto. Então a pizza brasileira é algo à parte, é algo que faz falta para quem mora fora. Ainda mais a pizza de Franca Ferri, lá da Parmeia, no Rio. Se você é carioca, você sabe do que eu estou falando. E é isso. Parmeia Saudades. Me patrocina. Manda pizza. Saindo do assunto comida, a próxima coisa que é muito melhor no Brasil, que é estranho falar isso porque aqui também tem, mas são os feriados. Aqui poucos feriados são os feriados que ninguém trabalha. Aqui ninguém manda feriado. E é isso. Ao mesmo tempo, eu acho que o Brasil tem muito feriado. Me incomodava o fato do ano só começar depois do carnaval e por aí vai. Porém, entre ter muitos feriados e quase não ter feriado nenhum, eu acho que eu prefiro ter mais feriado. Sim, eu sou uma pessoa que eu gosto de ir de folga, gente. Me julguem. E ainda nessa vibe de lazer, férias. Gente, eu acho que não tem um imigrante que veio do Brasil, no caso, né? Porque eu não sei como funciona em outros países. Mas eu não conheço um brasileiro que veja o sistema de férias do Brasil, e até onde eu sei do Canadá também é bem parecido, e acha que é maravilhoso. Duas semanas de férias, gente? Se você não for de TI, né? Porque a galera de TI tem um pouco mais de férias e tal, tem outros benefícios. Se você não for de TI, eu duvido que você goste do sistema de férias dos Estados Unidos, caso você mora aqui. O Brasil tem um mês de férias, cara. Um mês, 30 dias. Aqui são duas semanas. E é foda, porque, tipo, eu quero ir pro Brasil, só que minha família mora no Norte. Quem mora no Norte sabe o rolê que é, tipo, ir pra uma viagem internacional. É, sei lá, mora em Seattle. Vai ser Seattle, Califórnia, Califórnia, São Paulo, São Paulo, Brasília, Brasília e destino. Tipo, ir contando a escala e etc, põe aí mais de um dia de viagem, sabe? Então, assim, dessas duas semanas, 14 dias, dois dias já foram tomados pela viagem. Você tem que contar os dias de descanso, porque é uma viagem cansativa. Só pra dez dias? Foda, né? O próximo é polêmico e é o SUS. Eu sei que eu fiz o vídeo semana passada comparando o SUS com o sistema de saúde americano, vou deixar aqui no card, e que eu disse que eu não preferia nenhum dos dois, que eu preferia, na verdade, o canadense. Porém, se eu tivesse que escolher entre o americano e o brasileiro, eu ia escolher o brasileiro. Por quê? Porque o SUS tem todos os problemas de gestão dele? Tem. Tem todos os problemas de estrutura, falta leito, as filas pras consultas são quilométricas, realmente são. Porém, o fato de coisas como emergência, ambulância, saúde da mulher, maternidade, enfim, o fato dessas coisas serem gratuitas, pesa muito na balança, sabe? O fato de você ter essas coisas garantidas, mesmo que você não tenha um plano de saúde, pesa muito. Aqui é muito caro. E no Brasil, mesmo você ter o plano de saúde, eu acredito que acabe ficando o custo mensal parecido com o daqui, no número, né? Tipo, 500, 500, enfim, chutando porque eu não sei realmente como que são os planos de saúde agora no Brasil, valores, etc. Aqui tem a coparticipação, que eu sei que no Brasil também tem, mas aqui é muito mais caro. Então, assim, o fato de existir o SUS, principalmente essa parte de emergência, emergência cirúrgica, etc., e ser de graça, pesa muito em favor do sistema de saúde brasileiro em comparação com o americano. Claro que se eu pudesse escolher o canadense, eu escolhia, porque pra mim o SUS tem muitos problemas, os americanos tem muitos problemas, e o canadense é um pouquinho melhor, pelo que eu ouvi falar, pelo que eu pesquisei, pelo que eu já conversei com gente que mora lá. Mas se você quiser mais detalhes sobre isso, veja o vídeo, porque eu converso bastante sobre isso, mas enfim, saudades SUS é a realidade. Festas, comemorações no geral. Gente, ninguém sabe fazer festa como brasileiro, principalmente festa de criança. Aqui, festa de criança, tem horário pra começar, horário pra terminar. A comida é um monte de fruta, tem uns brócolis da vida, o parabéns é meio chato. E assim, eu sei que fruta é saudável, eu sei disso tudo, gente, mas cara, que saudade uma coxinha com brigadeiro, sabe? Enfim, eu fui a uma festa de criança que eu achei muito bosta, na real, muito bosta. E quando eu tiver meus filhos, as festas vão ser no estilo brasileiro, porque ninguém merece, não. Até balada americana, sabe gente, aqui na minha cidade, pelo menos, na época que eu tava solteria, eu ia, começava às oito da noite, duas horas da manhã, tava tudo aceso, vambora, vambora, galera te chutando pra fora, na real. Eu lembro que eu precisei carregar meu celular pra pedir um Uber, o cara, não, você não vai entrar. Ah, mas eu não tenho celular pra pedir um Uber. Aí ele, problema seu, basicamente. Não falou isso, mas me olhou pra minha cara, tipo, sou sorry, sabe? Então, nesse ponto, festas, comemorações, etc. Até ano novo, gente, ano novo aqui não existe, ninguém tá nem aí que vai virar o ano. Então, o Brasil ganha nisso em disparada. E o último que eu sinto um pouco de falta é o calor brasileiro, a empatia brasileira. Assim, e isso pode ser um ponto bom ou ruim também, né? Depende. Eu sinto que no Brasil você é amigo muito mais fácil, você se sente mais bem recebido, mais fácil. Quais vão ter as exceções, né? Óbvio. Mas assim, no geral, você faz a amizade mais fácil, você puxa uma conversa, você tem um calor humano muito maior. E aqui não é assim. Eu até na faculdade, eu me regrava muito no que eu falava, em como eu agia e tal, com medo de, sei lá, parecer invasiva, parecer intrometida ou, sei lá, sabe? Passar uma impressão errada, enfim. Porque a galera aqui é muito mais fechada, muito mais reservada, não se fala de tudo assim, aberto, não se comenta. É diferente, é outra vibe, sabe? Até coisas simples, como oi, tudo bom? E dá um beijo e um abraço. Aqui não. É oi, tudo bom? A distância. O distanciamento social aqui já existia antes do corona, então assim, é uma vibe diferente, sabe? Sei lá. Às vezes eu sinto falta e às vezes não me faz diferença, mas eu sei que para algumas pessoas essa questão da freia americana é muito ruim e eles sentem muito mais falta desse calor brasileiro e tal. Eu sou um pouco antissocial, eu sou introvertida, então talvez por isso esse jeito americano não me afete tanto, mas mesmo sendo introvertida, eu sinto falta. Mas é isso, eu só queria aqui botar a minha lista eternamente no YouTube de coisas que eu acho sim que são melhores no Brasil e que agora pensando tem muito a ver com a personalidade do brasileiro, né? Porque comida, comemorações, calor brasileiro é muito o perfil do brasileiro, né? Então isso faz falta, principalmente quando você mora fora e vê que o perfil do estrangeiro não é assim. Tem essas coisas boas, mas também tem coisas que olha assim, o Brasil é um pouco melhor. Meu pai falava uma coisa que na época que ele falou eu não entendi lhufas da frase, para ser muito sincera. Mas hoje eu entendo, e ele falava ninguém ama o que não conhece. E eu acho que o que acontece nessa onda de achar que tudo é perfeito nos Estados Unidos, ou que tudo é perfeito na Inglaterra, ou que tudo é perfeito no Canadá, sabe? Sem querer generalizar, mas provavelmente pessoas que têm isso como regra de que tudo é melhor é porque não saiu do Brasil. Porque quando você mora em outro país, não estou falando de ir como turista, tá gente? Porque turista infelizmente tem aquela ilusão das duas semanas de turismo, um mês de turismo, é diferente. Quando você vive o dia a dia, e você tem que lidar com todos os aspectos do país, aí sim que tu vai ver coisas que são boas, são ruins, são ok, ou não fazem diferença, e por aí vai. Então é sempre que eu ouço essa coisa do complexo de vira lata, etc, eu lembro dessa frase que meu pai falava, porque realmente é verdade. Quando você não conhece, tudo parece ser muito perfeito. E hoje eu entendo a frase. Obrigada, pai. Hoje eu entendo. Mas é isso, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, e vai lá para o Instagram, porque lá eu estou todo dia, estou lá nos stories, tem post informativo, enfim. Tenho certeza que você vai gostar. Um beijo e até a próxima.